Se eu olho pro homem, sei que vou ao chão Pois se contradiz, escreve com giz É contradição Só contradição Fala de Deus, só da boca pra fora Se você não chila, te derruba na tora Te deixa na mão Se eu olho pro homem, sei que joga toalha Perco a fé, tô a pé no fio da navalha Perco a fé, tô a pé no fio da navalha Pois usa Deus como artifício Quando convém Quando propício por um fogo de palha Eu sei porque sou homem também Eu luto contra minha natureza E acabo fazendo mal ao invés do bem E não sei como explicar Mas se eu olho pra Cristo, não acho senão Pois foi homem perfeito em seus peinos Sem redução Sem redução Quando fala de Deus Quando fala de Deus, fala de si mesmo Quando eu olho pra Ele, não ando a esco Acho direção Eu sei porque sou homem também Eu luto contra minha natureza E acabo fazendo mal ao invés do bem E não sei como explicar Eu sei porque Eu sei porque sou o homem da pele E luto contra a minha natureza E acabo fazendo mal ao invés do bem E não sei como explicar Mas eu olho pra Cristo e não anjo senão Pois foi homem perfeito e suspeito Sem redução Sem redução Quando fala de Deus, fala de si mesmo Quando eu olho pra Ele, não ando a esmo Acho direção Pra muito Deus é pelo mero pretexto Usado conforme o contexto pra causar Boa impressão